Sejam muito bem-vindos ao PortaCast. Esse programa é feito para você que tem o desejo de viver uma experiência fora do Brasil, trabalhando, estudando ou até mesmo turistando. Toda segunda eu recebo convidados que decidiram mudar suas histórias de vida, saindo do Brasil e começando tudo do zero. Eles estão aqui para compartilhar suas histórias com você. Quem sabe uma dessas histórias não te inspire a mudar de vida também. Você tem o desejo de sair do Brasil? De viver uma experiência internacional? Então dá o like, segue o canal, que toda semana teremos histórias especialmente contadas para você. E hoje vamos conversar com Gustavo Meirelles, que é brasileiro, nascido na cidade de Manaus, mas que hoje vive em Portugal. Já mora lá há mais de 10 anos. Foi para lá ainda criança. Enfrentou muitas dificuldades, problemas de adaptação, mas hoje está aqui para contar e compartilhar com você a sua história de vida, de mudança, de vitória e de resiliência. Senhoras e senhores, recebam muitos aplausos para o meu convidado. Para que lado vira, produção? Não, se eu virar para cá e estou para o outro lado. Não, ele está para cá. É para a Europa. Gustavo Meirelles. E aí, Gustavo? E aí, Gustavo? Eu coloco para cá, vai para cá. Mas estamos nos cumprimentando. É isso aí. Gustavo Meirelles. Que bom. Obrigado por ter aceitado nosso convite e vim participar conosco aqui do PortaCast. Gustavo, você está nesse momento, são precisamente meio-dia, você está em Portugal. Que horas são em Portugal agora, Gustavo? Olha, nesse momento, estamos, eu acho, em quatro horas de diferença. Sim, são 4h42 agora aqui. Então, eu posso dizer que você é uma pessoa do futuro, que você está no futuro, né? Você está quatro horas aqui. Eu ainda vou almoçar, você já vai jantar. Então, você está bem à frente de nós que estamos aqui na América. É verdade. É isso aí. Gustavo, vamos começar falando um pouco da sua origem. Você nasceu em Manaus, lá no Amazonas, no Brasil. Sim. Sim, nasci em Manaus. É uma terra maravilhosa, que eu tenho muita gratidão. vivi até os meus 10 anos e sou apaixonado por toda a culinária, por toda a cultura e fico triste porque quando eu saí de lá eu não tive a oportunidade de fazer as visitas, os passeios turísticos que os próprios locais às vezes a gente não faz, sabe? De ir no encontro das águas, de visitar determinados locais e eu hoje, como turista, entre aspas, acabo por fazer sempre que vou e é uma gratidão, é um sentimento maravilhoso poder relembrar as minhas raízes e conhecer cada vez mais um pouco da história da nossa querida terra. Manaus é lindo. E tem um teatro lá que foi inaugurado recente, acho que você não deve ter conhecido. Você está em Portugal há 12 anos. Sim, 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 12, sim, exatamente. Estou desde os meus 10 anos. Tá, 12 anos em Portugal. Então, quando você voltar a Manaus, eu recomendo para você, eu estive lá agora recente, há pouco mais de um mês e meio atrás, e conheci um teatro que fica na Avenida Eduardo Ribeiro, chama Teatro Amazonas. Cara, que lindo. Quando você voltar a Manaus, vai conhecer o Teatro Amazonas. Eu recomendo. Tenho recomendado para muita gente também que mora aqui na Flórida. Ah, maravilha. Ainda não tive a oportunidade de entrar lá dentro, mas quero voltar a conhecer, quero voltar a revisitar. Só conheço fora, mas acho que uma experiência lá dentro seria com certeza maravilhoso. É, o Teatro Amazonas, eu estou brincando, o Teatro Amazonas é um teatro centenário, é um teatro lindíssimo, foi construído na época da borracha. Acho que foram os franceses, os ingleses, ajudaram na obra, na construção. Ele tem, assim, umas entradas subterrâneas lá para fazer os passeios. A Manaus era tão chique na época, que era conhecida como a Paris dos Trópicos, que as roupas, os vestidos das cinhazinhas lá da época, das donas de fazenda, do pessoal muito rico, eles mandavam lavar na França, aí na Europa. Caramba! Histórias incríveis daquela época, né? É verdade, é verdade. É, sensacional. Mas, Gustavo, me conta aí, aí com 10 anos de idade, a sua mãe decidiu mudar para Portugal. E como é que foi para você essa transição? Você estava ali com 10 anos de idade, indo para a escola, com seus amigos, com todo aquele circuito familiar, e aí veio uma mudança de, não de uma cidade dentro do próprio país, mas para outro continente, para um lugar distante. Como é que foi esse início, essa adaptação? Você sentiu muita saudade? Sentiu vontade de voltar? Você chorou de saudade? O que você sentiu? Como é que foi essa transição? Olha, realmente você tocou em pontos que eu senti exatamente todos esses pontos. Eu vou explicar. Realmente com 10 anos, tinha escola, tinha os amigos, tinha já toda uma rotina adaptada. Tinha já a família que eu estava 100% habituado a ver. Maioritariamente a minha avó, a mãe da minha mãe, eu sou muito apegado a ela até hoje. Tenho 87 anos, na época tinha os seus 70 e poucos. E assim, foi literalmente do nada. Foi uma chave, porque o que acontece? Minha mãe, além de ter trabalhado na Prefeitura de Manaus, também era professora universitária. Então, concorreu a uma vaga para ter oportunidade de fazer doutorado aqui em Portugal. Na época. E acabou por passar. E ela, sem conhecer nada, nem ninguém, eu devo esse mérito a ela, essa coragem. Sou apenas eu e ela, porque meu pai faleceu em Manaus quando eu tinha 7 anos. Ou seja, faziam 3 anos depois. Então, eu acho que foi uma garra, uma força muito grande. De ter pegado essa na minha mão e arriscar. Então, arriscar é entre aspas. Ela veio estudar. Mas, assim, é realmente uma mudança drástica. Então, sim, eu senti imensa falta da minha família, dos amigos. Chorei muito. Entrei numa depressão profunda. Nessa época, eu sendo criança e já tinha perdido meu pai. Obviamente, entrei numa depressão depois da perda do meu pai. Criança. Agora, mais uma. Com a mudança de país. Então, realmente, foram momentos... Foi uma época, assim, muito sombria e triste da minha vida. Eu não conseguia ver aqui... O Portugal é um país maravilhoso. Mas eu não conseguia ver essa luz, essa magnitude. Porque eu estava, digamos que, ofuscado com toda essa saudade, com toda essa tristeza. Então, no início, foi muito triste, sim. Foi muito complicado. Você não conseguia se conectar com as coisas do país que você estava morando. Porque você estava conectado com o Brasil. Com as pessoas, com a cultura, com a culinária. Com tudo isso. Então, tudo para você... Você chegou a ficar sem comer? Tipo, não querer comer? Tudo era diferente? O tempero? As receitas? Como é que foi? Olha, eu cheguei... Eu adoro, primeiro de tudo, eu adoro comer e adoro cozinhar. Então, a comida nunca foi um problema para mim. Eu senti, assim, saudades do nosso tambaqui, o nosso peixe de Manaus. Mas eu também adoro bacalhau e adoro toda a culinária portuguesa. Então, isso não foi problema. Eu fiquei na tal depressão, mas eu não queria, às vezes, comer por causa dessa tristeza. Mas eu sei te dizer também, exatamente, o momento em que isso deu uma chave. Que a gente, com certeza, ao longo, eu posso... Vou, com certeza, comentar. Porque estamos falando agora de uma fase da infância. E quando eu tive essa chave, foi assim que eu entrei na escola. Assim que eu entrei na escola. Pode não parecer, mas posso falar para vocês como é que eu tive essa mudança de chave. E dizer, não, realmente, eu me sinto agora acolhido e me sinto fazendo parte da casa. E quero ficar por aqui. As escolas aí em Portugal, elas funcionam diferente do Brasil? Ou elas começam a aula em janeiro e vai até dezembro igual ao Brasil? Começa igual? Não, Ana, é diferente. Eu penso que seja semelhante aos Estados Unidos. Ou seja, as aulas começam em setembro. Mais ou menos no final de setembro. Temos uma pausa do Natal, em dezembro. Depois volta-se em janeiro. E é dividido por períodos. O ensino médio, três períodos. Então, o primeiro período é de setembro até início de janeiro. Depois o segundo é de... A continuação de janeiro até... Março, alguma coisa assim. E depois o terceiro período, que é sempre o mais curto. Que é até junho. Até junho. Então, as aulas acabam até na primeira semana de junho. E depois você tem, digamos que as férias de verão. Nós chamamos as férias de verão que é julho, agosto. E até setembro, o iniciozinho, até voltar tudo de novo. E também na faculdade é igualzinho. Então, essa coisa do horário é igual. Nos Estados Unidos também funciona assim, né? As férias de junho e julho. Para as crianças, adolescentes, todo mundo que estuda periodicamente, poder aproveitar o verão. Para a praia e fazer... Aproveitar, né? Porque no inverno não adianta ter férias no inverno porque está frio. Então, e tem muita neve aí na cidade que você mora? Que cidade que você mora? Viana do Castelo? Viana do Castelo. Minha cidade, ela é no norte, mas é no norte litoral. Ou seja, eu estou em frente ao mar nesse exato momento. Não consigo mostrar para vocês, mas é uma cidade encantadora. É uma cidade histórica também. Mas na minha cidade, não, não teve neve. Não tem neve. Mas aqui no norte tem sim. Como eu disse, eu estou imaginando que aqui, desse lado, se calhar fica melhor. Ok. Aqui, né? É o... Aqui melhor. Aqui é a minha cidade, né? Portugal está para cá. Aqui é a minha cidade, que é no litoral, né? Aqui temos o mar. E quanto mais você vai para o interior, né? Do norte interior, norte mais ou menos assim para o centro. Aí é mais propício de ter a queda de neve. Nós temos aqui um ponto que é mais ou menos no centro do país. chamado Serra da Estrela, que lá é neve o tempo todo, entre aspas. É realmente muita neve. O pessoal faz esqui, faz snowboarding e tudo. É maravilhoso. Então, é... Também, as férias... Não é nem as férias. Quando as pessoas têm esse recesso, né? Vão lá poder ver a neve. Porque é um dos poucos lugares, assim, que realmente tem aquela neve pesada. E você gosta de esquiar? Olha, nunca experimentei. Você já aprendeu esquiado nesse tempo? Nunca? Esse tempo estou morando em perdida neve? Ainda não tive o privilégio, mas eu quero muito. Quero muito. Eu tenho aqui mais a possibilidade de aprender a surfar. Isso eu quero fazer esse verão. Ah, porque você está na praia. E o que você fazia lá no seu período da infância? Que você começou a estudar, começou a conectar, fazer os amigos na escola. E o que você fazia nas férias escolares? Você viajava? Qual era a sua atividade ali no período das férias? Olha, nas férias, enquanto eu era criança, né? No início, a gente sempre ia para o Brasil. Ou seja, esses três meses passava-se no Brasil. Então, isso costumava ser sempre. Então, eu não sentia falta durante o tempo que eu ficava fora. Mas acabava por supri-la, porque nós ficávamos esses três meses no Brasil. Na casa da família, comendo, repondo as raízes e energias. Então, era o meu tipo de férias. Que é muito diferente do que as pessoas fazem. Que é viajar o país. Portugal, no caso. Viajar todo Portugal. Fazer uma coisa mais local. Atualmente, desde a adolescência. O que as pessoas costumam fazer, e eu também adoro. Junta-se os grupos de amigos. Marca uma viagem para o Algarve, que é no sul do país. Que é como se fosse a Califórnia. É lindíssimo. Onde tem as melhores praias, as melhores ondas. É um paraíso. Então, as pessoas, os mais jovens, até os mais velhos e turistas europeus. Esperam ansiosamente para o verão, para irem para lá. Então, é o que as pessoas costumam fazer. É juntar os amigos, alugar uma casa. É ir para lá. E é uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa mesmo. E eu tive o privilégio de fazer isso. E também de ir ao Brasil. Passava esses meses lá. Então, foi muito bom. Que bacana. Nessa sua transição de mudança de país. Você, quando chegou no início. Você se recorda. Você teve alguma dificuldade com a língua? Com o idioma? Porque apesar de ser o mesmo português. Português de Portugal. Português do Brasil. A gente costuma acompanhar sempre. Sempre tem piada. Sempre tem uma brincadeira. De que, às vezes, a mesma palavra em Portugal. Tem outro sentido no Brasil. Isso foi difícil para você? Passou por alguma situação? Alguma coisa que aconteceu? Que foi engraçado? Que você pediu uma coisa. Veio outra. Ou alguma situação desse tipo? Olha, realmente, é a mesma língua. Mas essa questão das palavras é uma questão muito delicada mesmo. E que existem certas palavras que realmente você não pode falar aqui. Que você é muito mal interpretado. E levam a mal e pronto. Mas no início, por exemplo, uma coisa que eu fiz antes de entrar na escola foi nas férias. Porque eu sabia que toda a gramática é toda diferente. A gramática, palavras, a história. Então, como eu sabia que eu ia entrar, digamos que, a Nora perdido na escola nesse barco. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de reforço. Numa escola de explicações. Para ter a base. Antes de entrar na escola. Para não entrar perdido. Então, eu tive uma professora de português que teve que me ensinar quase que tudo. Não vou dizer do zero. Mas reformular ali na minha cabeça. Em termos de situações engraçadas. Não foi diretamente comigo. Mas eu estava num ônibus. Que era um ônibus dentro da cidade que eu vivia. Que ele levava você até o shopping. De graça. Era muito bom. E tinha dois brasileiros conversando. Eu acho que eram de São Paulo. E elas... O que eu vou falar, se eu português ouvisse, seria palavrão. Mas no Brasil não é. Então, estou liberado. Elas falaram assim. Ah, eu estou com duas pilas no meu bolso. Seria supostamente dois euros. Mas aqui, pilas acaba por ser outra coisa. Um órgão genital do homem. E falou isso assim, muito alto. É. E todo mundo olhou assim. E eu fiquei, meu Deus, que vergonha. Sabe? Porque elas não sabiam do que estavam falando. Então, tem muitas essas pequenas coisas que a gente... Para nós é normal. E aqui, acaba por ser... Ou um palavrão, uma palavra de baixo calão. Ou algo do gênero. Tem que ter cuidado. Eu acho que no norte do Brasil se fala pouco pila. Mas no Rio Grande do Sul... Eu morei no Rio Grande do Sul por dois anos. Lá se fala muito. Acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Eles falam muito relacionado a dinheiro. Pila, né? Tem um pila. Dois pilas. Dois pilas. Eles falam muito. Tem um comediante. Acho que não sei se você conhece. Que é o Tiago Ventura. Um comediante aqui. Muito famoso no Brasil. O Tiago Ventura foi fazer show em Portugal. E ele estava contando das experiências. Que quando ele chegou no aeroporto... E aí ele estava com a produtora dele. E aí o contratante lá. O português foi encontrado. E aí ele disse... Essa rapariga está com você? Ele disse... Você respeita aqui que ela é minha produtora. Ela não é rapariga. Rapariga no Brasil é algo meio pejorativo. E rapariga em Portugal é simplesmente moça. Mulher. Sim. Exatamente. E moça aqui já é pejorativo. É? Moço e moço. Moça. Você não deve chamar. Até teve uma confusão agora com... Vocês devem conhecer o MC Daniel. Ele veio para cá com a mãe. E a mãe chamou o garçom de moço. Ah moço vem cá. E ele ficou super ofendido. Tipo... Ah aqui não se pode falar assim. Pronto. Ele também foi grosseiro. Acho assim. Deveria ter sido mais educado e ter explicado. Mas não pode. Porque acaba por ser... Como se fosse... Primeiro era... Pode ser associado a uma pessoa homossexual. E o homem pode não gostar. Ou pode ser associado com uma falta de respeito. Tipo... Ah aquele moço. Aquele... Pronto. Então é... Tem que ter esse cuidado. Ou seja... Português Portugal com português no Brasil pode parecer ser igual, semelhante. Mas é... As palavras tem outro sentido. Então tem que ter cuidado com elas. E assim... Acho que também vai dar do bom senso. Tanto quem recebe os portugueses no Brasil. Quando os portugueses recebem os brasileiros. De ter essa paciência. E dizer... Cara... Isso aí quer dizer outra coisa que... Enfim... Tem uma outra situação que aconteceu. Que eu assisti um vídeo da Fafá de Belém. Né? Que é uma cantora do Brasil lá. Que ela... Não sei de que cidade que ela é. A Fafá. Sabe de que cidade que ela é? Ah, é de Belém. Fafá de Belém. Sim, 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 sim. A Fafá de Belém foi a... Ela foi a Portugal. E ela precisou ir ao hospital. Ela estava com algum problema de saúde. Eu não lembro se era... Enfim, febre, alguma coisa. E aí quando chega lá o médico falou. Ela tem que tomar uma pica no cu. Sim. E em Portugal isso é muito comum. Sim. Muito comum. Muito comum. É muito comum. E para quem não entendeu. É a injeção na bunda. Nas nádegas. É isso? Exatamente. 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 E para mim, por exemplo. Antes eu achava até aleatório. Mas é o que eu digo. A gente se acostuma. E para mim é super normal. É super normal. Super normal. Entendo as palavras. É. É engraçado. É engraçado. E aí quando você chega no Brasil. Você tem que se policiar. Com o que você vai falar. Para não ser mal interpretado. Também. Sim. Eu acho engraçado. Porque por exemplo. Eu assim. Eu estou falando normal. Com o meu sotaque brasileiro normal. Mas eu também falo com sotaque português. Só que eu só consigo falar. Você fala com sotaque português. Sim. 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 Só que eu só consigo falar. Quando eu estou em uma entrevista. Claro que se eu fizer aqui. Eu consigo falar. Mas tipo. Quando eu falo. Quando eu saio na rua aqui. Eu só falo assim. Então quando eu vou no Brasil. Eu falo exatamente como eu estou falando com você aqui. Em Manaus. Esse sotaque é isso. Exato. Exato. Para mim eu não tenho. Mas eu chego. Nossa. Você anda onde? Você fala tão diferente. Porra. Eu estou falando normal. E dizem que eu tenho. Mas não acho. Eu não sei. Eu não sei. Deve ser alguma palavra que eu digo. Pronto. E aqui eu falo com o sotaque português. Às vezes acaba. Depende. Depende. É engraçado. É engraçado. É engraçado falar. Eu tenho um amigo de Portugal. Paulo. Ele é de Lisboa. Casou com uma brasileira. E eles receberam uma herança. E foram ao Brasil. Para receber essa herança. Chegando lá. No cartório do Brasil. O Paulo. Apresentou a certidão de casamento dele. Que é de Portugal. Com a brasileira Viviane. São casados. Quando chegou no cartório. Aí a moça do cartório. Falou. Você tem que pagar a tradução. Era sei lá. Três mil reais. Quatro mil reais. Não sei. E aí ele falou. Não. Eu me recuso a pagar. Uma tradução do português de Portugal. Para o português do Brasil. E agora eu tenho. Porque tem muitas palavras. Mas parece piada do português. Sim. Parece. Gustavo. Uma curiosidade pitoresca. Você que. Teve a sua vida acadêmica. Praticamente. A maior parte dela. Em Portugal. Seus amigos. Você tinha. Colegas. Na sua sala de aula. Que eram de outros países. Ou a grande maioria. Eram portugueses. Olha. No início. Por exemplo. Quando eu estou falando no início. Foi na minha chegada. Ou seja. Entre 2012. E 12. 2013. 2014. Vou dizer assim. Até 2000. Até 2019. Olha. Para vocês terem uma noção. Eu terminei o ensino médio. Em 2019. Eu era. O único brasileiro da escola. Era uma escola. Como se todo mundo odeia o Cris. Mas as pessoas me amavam. Então. Não tinha esse problema. Eu era o único brasileiro da escola. É. Daquela escola específica. Mas tinha outra. Que já tinha um ou outro. Mas não era tão comum. Porque não tinha. Não tinha tido esse boom. De imigração para cá. Hoje. Já é completamente normal. Por exemplo. Eu estar numa turma. E ter um aluno brasileiro. Ou ter um aluno. Também não só do Brasil. Mas por exemplo. Dos palopes. Ou seja. Países com a língua oficial portuguesa. Nomeadamente. Da África. Moçambique. Angola. Tem algumas. Não são muitas. Mas uma outra pessoa. Na sua turma. Que acaba por ser de outro país. E não ser português. Mas lá no meu início. Eu era o único brasileiro da turma. E era um motivo assim. De honra para mim. De glória. E todo mundo. Queria saber mais. Sobre o Brasil de mim. Ah. Me fala mais isso. Me fala mais aquilo. Então eu tinha aquela curiosidade. Era como se fosse. Uma carne nova no pedaço. E era muito bacana mesmo. Você que estudou. Você estudou história. Na escola em Portugal. Sim. Curiosidade. Dentro ali. Do que era passado. Do que a professora. Como é que eles contam a história. Do descobrimento do Brasil. É igual a gente estuda nos livros de história. Do Brasil. Teve tudo aquilo mesmo. Eles saíram. Pegaram o barco errado. Eles iam para as índias. E acabaram chegando no Brasil. Como é que eles contam a história. Desse descobrimento do Brasil. Eles contam isso? Contam. Contam. Essa questão. Da coisa do caminho. Sim. Sim. Eu lembro de ter sido contado. Conta a história. da escravidão. Do Dom Pedro. Do Dom Pedro. Independência ou morte. Conta tudo isso. Só. Assim. É aprofundado até certo ponto. Mas não é tanto como é no Brasil. Isso eu tenho quase certeza. Porque. A história. Ela é muito mais aprofundada. Na Europa em si. Ou seja. Começou. No ensino médio. Por exemplo. Eu fiz. Os três anos. Eu fiz. Tive a disciplina de história. Então nós começamos literalmente do ano zero. Tipo. Antes de Cristo. As civilizações antigas. Fomos andando. Passamos por Roma. Grécia. Depois Idade Média. Depois Revolução Industrial. Enquanto isso. Acompanhávamos Portugal. O crescimento de Portugal. Em termos monárquicos. De reis. Etc. E na época dos descobrimentos. Ou seja. O caminho das índias. O caminho. Também para. Fizeram alguns negócios. Com. Com os orientais. Então eu nem sabia disso. Mas eu vim saber. Naquela época. E até que descobriram o Brasil. Então a gente dá uma pincelada. Aprofundada. Mas a gente. Acaba por. Adiantar. Eu acho que no Brasil. Eu não aprendi isso no Brasil. Por exemplo. Claro que eu já sabia. De conhecimento geral. Mas eu. Quando estudei no Brasil. Eu não tive oportunidade de aprofundar. Tanto como aqui depois. Então. Depois a gente acabou passando. Mas é uma coisa que as pessoas têm esse conhecimento. Que teve descobrimento. Que teve. Escravidão. Enfim. Mas talvez seja. Contado de uma forma mais romântica. Talvez. Talvez. Eles não chegam no ponto de falar da independência do Brasil. Eles falam. Passam isso. Está dentro dos livros portugueses de história. Sim. Chegou a contar. Assim como. Como foi mais ou menos o processo. Mas não é muito aprofundado. Não é muito aprofundado. É. Pronto. Conta. Assim. Não vou dizer que é muito por alto. Superficial. Não é que seja muito. Sim. É. Não vou dizer que seja. Assim. Não vou dizer que não seja. Não é que seja tão superficial. Mas não acaba por ser tão aprofundado. Como eu imagino que seja no Brasil. Porque. Pronto. Como é. O descobrimento foi um marco muito importante. Não só do Brasil. Mas de outras. O caminho das Índias. Por exemplo. Porque fizeram depois. Os vários negócios. Então Portugal é conhecido por ser um país pequeno. Mas que. Mesmo pequeno. Conseguiu fazer dominação. E descobrimento. Então. Isso foi muito. É muito importante para o país. E está enraizado até hoje. Na cultura. No sentido de honra mesmo da pátria. Caramba. O país é pequeno. Mas não. Nós fomos fortes lá atrás. Para descobrir. E conseguir trilhar esse caminho. Então tem muito esse nacionalismo. Que eu acho muito interessante. Bacana. Gustavo. Agora vamos falar um pouco da sua carreira profissional. Você. Cresceu. Passou aí adolescência. Chegou até a idade adulta. Em Portugal. E aí você foi para o caminho como empreendedor. Como é que você. Deu esse start. A própria educação. Aí europeia. Ela te incentiva. Ela te dá esse gás. Essa vontade. Ela desperta essa vontade. Esse desejo de você ser um empreendedor. De você abrir uma empresa. Montar um negócio. Como é que foi esse processo de você. Você teve algum emprego formal. Antes de virar empresário. Como é que foi essa transição aí. Para a sua carreira empresarial. Olha. Eu. Quando estava na escola. No ensino médio. Funciona como nos Estados Unidos. Ou seja. Você faz aquelas disciplinas. Para a área que você quer ir. Ou seja. Eu estava na área de humanas. E línguas. Ou seja. Eu poderia ir para direito. Relações internacionais. Comunicação. Tudo que fosse voltado para isso. E eu estava um pouquinho perdido. Eu queria ir para direito. Mas depois. Eu estava realmente. Quase. Desvirado para o direito. Mas eu tinha uma professora. Que ela disse. Ah Gustavo. Você. Acho que pode ser além. Ou seja. A sua cabeça. Pode ir mais além. Então. Os educadores. Alguns. Acabam. Caso. Enxerguem esse potencial em você. Acabam por te dar um gás. Aqui e acolá. Eu acabei indo para a faculdade. Numa escola. Que é. Uma faculdade. Que é focada mesmo. Em negócios. Em business. É. E eu cursei. Fiz a licenciatura de marketing. E comunicação empresarial. Ou seja. Eu poderia. Tanto. Seguir o caminho. De ser um publicitário. Um marqueteiro. Digital. Ou o que quer que seja. Para alguém. Ou poderia. Porque eu tive esses ensinamentos. Através dos educadores. Montar a minha própria agência de marketing. Montar a minha empresa voltada para a comunicação. Ser um comunicador. Então. É isso que eu achei interessante. Por exemplo. E eu sei que a minha faculdade não é a única. É. Que existem outras faculdades. É. De business também. Que dão esse incentivo. Ou seja. Você quer. Trabalhar numa grande empresa. Você vai ter todos os seus conhecimentos. Nós damos aqui para você. Mas. Se você quiser montar o seu próprio negócio. Você também pode. E não é. Não é qualquer um. Sou sincero. Que não é. Não é. Assim. É. Da minha turma. Por exemplo. Eu acho que só duas pessoas. Incluindo a mim. Eu e mais duas pessoas. Por exemplo. Fizeram um negócio. É. E na minha faculdade. Tinha alguma. Tinha uma. Um projeto muito interessante. Que é logo no início. Que é. E que ainda é obrigatório. Seja você de qual área for. Mas só de estar na faculdade. Que era. Você entra. E durante os três anos. Que você está se formando. Você tem que criar. Uma empresa fictícia. Ou seja. Tem que ser alguma coisa que você goste. No meu caso. Eu criei um aplicativo de relacionamentos. Que eu queria. E você pode tirar do papel ou não. Mas ele tem que ser fictício. Durante aqueles três anos. E você tem que fazer como se fosse uma tese. Daquele. Daquele projeto. Então você faz. Ao longo desses três anos. Estudos de mercado. Você faz. Cálculos estatísticos. Você faz pesquisa. Você. Faz um plano de negócios. Para apresentar. Para você passar de ano. Mas caso você queira vender a sua ideia. Ou iniciar o seu negócio. Você já tem tudo pronto. E mesmo que não seja aquele negócio. Você tem para outras coisas. E foi esse o meu caso. Por exemplo. Em suma. Respondendo a pergunta. Eu acho que sim. As faculdades. Dão esses incentivos. Tanto se você quiser. Seguir um caminho empresarial. Quanto se você quiser. Montar o seu próprio caminho. E no meu caso. Não. Eu realmente. Eu não tive. Nenhum emprego. Por exemplo. Formal. Eu sempre. Digamos que. Empreendi. Sozinho. Desde os 14 anos. Na internet. No YouTube. Mas. Fazer dinheiro. Como deve ser mesmo. Foi a partir dos 18 anos. Mas tudo. Através das redes sociais. Até depois. Montagem das marcas. Mas foi tudo. Como influenciador. Também. Na adolescência. Mas emprego formal. Realmente não. Só agora. Isso é muito bacana. Porque. Esse modelo de educação. Eles fazem. Ali. Fizeram com você. Uma espécie de mentoria. Durante esses 3 anos. Ajustando. Como você poderia fazer. E isso. Com certeza. Te incentivou. E te ajudou. A você alavancar. E seguir a sua carreira. Você. Você constituiu. Você criou marcas. E você. Trabalha hoje. Com marcas. De que segmento? Gustavo. Olha. Eu trabalho atualmente. Com marcas. Vou falar assim. Das principais. A principal. Nesse exato momento. É. Uma marca. De moda feminina. De luxo. Ou seja. Voltada para mulheres. De um padrão. Assim. Mais elevado. São vestidos. Feitos a mão. Quase com uma alta costura. Digamos assim. Provenientes da Itália. De Paris. Então. Eu tenho. Agora. Uma marca nova. Mas que graças a Deus. Eu já tenho corrido muito bem. E. Antes dessa marca. Eu tinha. Tinha. E temos. Que sou eu e minha mãe. Como sócios. Uma de joias. E semi joias. Que a gente vende aqui. Já. Mais de um ano e meio. Então. Para ter. Aí. São as duas marcas. Para ter. Esses dois negócios. Eu. Precisava de modelos. Eu sempre tive muita abertura. Com o público feminino. Através das minhas redes sociais. Então. Eu pensei. Preciso de modelos. Então. Fizemos um recrutamento. Etc. E atualmente. Eu tenho oito meninas. Que fazem as nossas fotos. E. Eu pensei. Que fotos. Eram algo. São coisas muito pequenas. Para elas. Porque tem umas. Que tem grande potencial. Então. Atualmente. Elas. Eu. Eu. Pego uma ou outra. E faço viralizar. Nas redes sociais. Tem uma. Que é influencer. Ganhou. Em um mês. Dois mil seguidores. Comigo. Eu estou por trás. Digamos assim. A gente faz. Eu faço. Como se estivesse administrando a carreira. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Ou seja. Além das fotos. Você acaba vivendo. Um estilo de vida para elas. Isso é muito bacana para elas. Eu. Estou conseguindo parcerias para elas. viagens. Parcerias com hotel. Com restaurantes. Elas são. São todas do Brasil? Não. São todas de Portugal. São todas de Portugal. Não tem ninguém do Brasil. Trabalhando para ti. Fazendo. Por acaso. Esse trabalho. Remoto. Não. Remotamente. Eu tinha uma pessoa. Que cuidava. Do website. Da empresa de joias. Mas. Eu. Infelizmente. Há dois meses. Eu tive que dispensar. Por quê? Porque. Eu estou. Eu estou conseguindo administrar tudo aqui. Então. Não tinha essa necessidade. Mas. A gente toca tudo daqui. As meninas. São todas daqui. Estão sempre perto de mim. Eu. Disse que não tinha nenhuma brasileira. Tem uma. Não. Duas. Duas. Desculpem. Tem duas brasileiras. Mas. Que estão aqui. E tem duas. De Moçambique. Tem duas de Moçambique. Que também estão aqui. Mas. De resto. São todas portuguesas. Então assim. Umas são modelos profissionais. Outras não eram. Acabaram por ser. Porque a gente. Dá um incentivo. Dá formações. Apresenta. Faz conexões. Então. Eu. Estou. Fazendo toda essa abordagem. Para dizer que acaba. Por querendo ou não ser. Mais uma marca. E depois também. Por fim. Né. Digamos assim. Como eu disse. Eu sou formado em marketing. Agora eu também estou. Escrevendo a minha tese. Focada no. Já de mestrado. Focada no marketing. Marketing de luxo. Então. De vez em quando. Além das meninas. É algo mais restrito. Que eu faço. Uma consultoria. Aqui e acolá. Para pessoas que querem empreender. Também. Pessoas que querem empreender online. Que querem empreender de longe. Mas não é o meu foco principal. É só realmente. Quando eu tenho aquele tempo. Porque essas outras ocupações. Ocupam muito do meu tempo. Mas essas são as principais. É. Eu sempre acompanho ali no Instagram do Gustavo. Os lançamentos. Você com as modelos. Mostrando. Né. As joias. Eu não sabia. Sobre essa parte de. Dos vestidos. Dessa roupa de alto padrão. Você desenha também. Os vestidos. Você desenvolve. Não. Eu acabo por não desenhar. Mas por exemplo. Não é realmente. Não é minha área. É. Eu escolho. Por exemplo. O tecido. É. E escolho os vestidos. Para comprar. Porque a gente. É. Compra. Digamos que. Terceirizado. Mas sou eu que escolho. Cada peça. É. Sou eu que escolho. Cada menina também. Tipo. Cada vestido. Combina com isso. Aquilo. É. Mas não. Essa parte do desenho. Não. É. A mesma coisa com as joias. As joias também são terceirizadas. Mas. Todas têm. Querendo ou não. Aquele meu toque. É. E eu consigo trazer aquele toque. Tem o seu. Tem o seu. É você que avalia. Que vê. O seu feeling. Para. Sim. Direcionar. O produto. E o perfil. Das pessoas que vão. Que vão. Que combina com aquele produto. Porque as vezes. Um determinado produto. Não combina com o perfil das pessoas. Né. Então. Tem que ter essa conexão. Com certeza. E as meninas também. Por exemplo. Todas as que eu. Que eu escolhi. Elas são. Todos os meses. A gente faz uma. Uma reunião. Reunião. Entre aspas. Tipo. Um brunch. A gente faz um. São coisas diferentes. Todo mês. Elas fazem uma coisa diferente. Elas se encontram. Todas. Para andar de surf. Para andar de cavalo. Para aprender a jogar tênis. Para fazer um almoço. Um jantar. Então. É como se fosse. Aquele grupinho. Aquelas spicy girls. Que acabam por ser uma família. Elas são amigas de verdade. Acabaram por se tornar amigas. Então. É bom. Você estar num ambiente de trabalho. Em que todas estão em harmonia. São mulheres. Acaba por. Querer dar um conflito. O acular. Mas a gente tenta resolver. Acaba. Você tendo aquela convivência. Pode acabar tendo um atrito. Mas graças a Deus. Tem aquela harmonia. Muito boa. No ambiente de trabalho. Que a gente conseguiu. Criar. Nesse tempo. Aí. Você falou. Tocou nesse assunto. Você aí. Que. São oito modelos. Que trabalham para você. Para as joias e os vestidos. Administrar. Aí. O mundo feminino. Sempre. É muito competitivo. Então. Quando você. Fala assim. A Manuela. Vai usar. Essa. Joia. E a fulana. E a Janaína. Vai usar. Este vestido. Aí. Ninguém leva. Não. Mas eu queria. Estudar esse vestido. Não. Eu tinha pensado primeiro. Não. Fica melhor em mim. Como é que faz. Para. Criar uma. Sintonia. E ninguém. Ficar brava. No final. Ali. As outras. Já ficaram em TPM. Juntas ao mesmo tempo. Olha. Isso que você falou. Do vestido. Aconteceu. Exatamente isso. Por isso que eu dei risada. Porque aconteceu. Exatamente isso. Foi na nossa primeira sessão. Para. 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 Para anunciar os vestidos. É porque a marca também tem um. Vai fazer agora um mês. E graças a Deus. Tem dado muito certo. Que a gente fez esse lançamento. Então. Eu chamei só três meninas. Para fazer. Esse. Essa sessão. E. Pronto. Aí é que está. Aí é que está. Agora uma revelação aqui. Pessoal. Bombástica. Eu tenho. Duas modelos. Que são minhas ex-namoradas. São duas ex-minhas. Que estão comigo. E uma que estava. Duas. E uma que estava. Mas que não está mais. Era atual. Agora passou a ser ex. Mas que já também foi desligada da marca. Justamente por ter virado ex. Acabou tendo essa mistura. Mas na época. Essa atual. Foi a atual. Uma atual. A ex. E a outra não era ex. Pronto. Era normal. Mas aí. Aconteceu isso do vestido. Eu mandei para. Para uma. Olha. Mandei para a atual. Olha. Você vai ficar com esse vestido. Ah. Não sei se eu quero ficar. Ou quero ficar com outro. Tá bom. Não tem problema. Aí eu mando para a ex. Olha. Fulano. Quis ficar com esse vestido. Fica para você. Lá eu quero. E depois eu falei para a atual. Olha. Ah. Você não quis. Mas a fulana ficou. O que? Eu quero. Agora eu quero. Não sei o que. Pronto. Então teve já. Esse atrito. E o que eu fiz? Depois chegou pessoalmente. Eu já imaginava que ia ter essa. Essa situação engraçada. Eu disse. Olha. Já que vocês querem tanto vestido. Uma uso uma vez. Eu tiro foto de uma com um. Enquanto uma se despe. Eu tiro foto da outra com o mesmo vestido. Pronto. As duas ganham. Pronto. E selei a paz. Entre as duas. E depois a gente tem sempre um coffee break. E ficou tudo amigável. É assim que resolvemos. Maravilha. Que bacana. Você pretende entrar no mercado masculino também no futuro? Está aí no teu planejamento? Porque o mundo masculino cresce cada vez mais. Não sei como é que são os metrôs sexuais aí em Portugal. Mas no Brasil explodiu. Os homens fazem tratamento de pele. Compram roupas de marca. Contratam personagens. Personal style. Para deixar você arrumadinho. Assim como você está. A gravata que combina com a camisa. Que combina com o terno. Você pretende entrar com a sua empresa no futuro? No âmbito masculino? Ou o âmbito feminino já é algo. Um espaço gigantesco? Que na verdade quem consome mais sempre vai ser o público feminino. É verdade. É verdade. Olha. Sempre acabam por me perguntar isso. Por exemplo. Nas joias. Eu não tenho joias para homens. Nem nas roupas. Mas. Ah. Eu queria comprar para o meu namorado. Ah. Não sei o que. O que acontece. Eu nunca descarto possibilidades. Não é algo que me passe. Por exemplo. Nesse exato momento. Mas. Acho que seria interessante. Sim. Porque. Eu tenho essa. Essa imagem que as pessoas têm. Aqui as mulheres. Daqui. Eu tenho muito público do Brasil. Muita mulher do Brasil. Muita mulher de Portugal. E da África também. Então. Como eu tenho essa. Essa admiração das mulheres. Ah. Um homem assim. Um homem elegante. Tudo mais. Se eu conseguisse. E os homens. Obviamente que também admiram. Mas. Se eu conseguisse esse público masculino. Que busca ser elegante também. Casava muito bem sim. Até uma consultoria. Também de imagem. Por exemplo. Uma implementação de ternos. Sei lá. Com alfaiate. Acho. E a questão do metrosexual. Aqui em Portugal. É. Eu acho que. O Brasil deve ser mais. Essa questão. Mas aqui também existe. Eu. Por exemplo. Eu. É. Me considero. Olha. Eu faço sobrancelha. Eu faço. É. Cabelo corto de duas em duas semanas. Regrado. No calendário. É. Eu faço. Pé de curi. Eu faço manicure. E. Tem tudo a ver. Com o cuidado estético. Por quê? Porque. Um. As mulheres que me cercam. Adoram. Ah. Adoro. Gustavo. Não sei o que. E não levam para o lado. Ah. Né. Aquele lado. Ah. Se cuida. Não sei o que. Não. E é que muitos homens. Começam a fazer isso também. Principalmente. Por exemplo. A sobrancelha. É. O facto de fazer sobrancelha. Há uns anos atrás. Era algo para as mulheres. E agora. De cinco anos para cá. É super normal o homem fazer sobrancelha. Super normal o homem fazer. Deixar bonitinha. Alinhada. É. Fazer a unha também. É. Do pé. Da mão. Acaba por ser mais normal. E principalmente o cuidado com a academia. Eu vejo muito isso. Uma adesão. Nos últimos anos. Enorme. Dos homens. Na busca do físico. Não digo de fisiculturista. Mas um físico mais estético. E eu acho isso muito interessante. Saudável. Faz bem. Gustavo. Agora fala um pouquinho aí. Da tua carreira. Nesse âmbito. Online. Como influenciador. Como é que começou. Você falou que começou ali com os 14 anos. Trabalhar como influência. Quando isso. No Brasil. Ainda não era. Tão popular. Como é hoje. Como é que você desenvolveu. Você já conheceu muitos famosos aí. Em Portugal. Como é que está. Eu sempre vejo. Nessas redes sociais. Quando você. Faz publicações. As pessoas vão lá. Comentam. Participam. Vejo que você faz muita live também. Faz interação. Faz sorteio. Como é que foi. Como é que começou tudo isso. Olha. Começou aos 14 anos. Eu fazendo vídeos no YouTube. Justamente. É interessante. Referir isso. Falando da minha experiência como adolescente. Na escola. No ensino médio. Falando da minha mudança. Ou seja. Como era para mim ser um brasileiro morando aqui em Portugal. Como é que eu era tratado. Como é que estava sendo a escola. E eu contava. Eu fui um dos primeiros. Como é que. Tem até um vídeo. Como é que. Como é que você era tratado em Portugal. Você sofreu bullying. Porque circulou muito. Muitos vídeos assim. Ultimamente tem aparecido alguns vídeos. O pessoal lá xingando os brasileiros. Volta para o Brasil. Não sei o que. Óbvio que isso são coisas isoladas. Mas você presenciou. Você passou alguma coisa. Desse tipo. De alguém dizer. Volta para o Brasil. Não sei o que. Não desse tipo. Desse tipo. Nunca passei. Nunca passei nada. Desse tipo de constrangimento. Nunca. O máximo que acontecia. Mas não era nem pelo fato de ser brasileiro. Eu acho que era. Por exemplo. Como eu era. Eu comecei com 14 anos no YouTube. Ou seja. Era uma coisa que ninguém fazia. Era uma coisa diferente. Então era mais por essa questão. Sabe. Aquela coisa. Ah. Ele faz vídeo. Não sei o que. Mas eu comecei a ter muito sucesso. Comecei a ter. Porque eu fui o primeiro. Inclusive até. Eu sempre gosto de referir isso. Eu fui o primeiro. Youtuber. Que seja. A primeira pessoa aqui em Portugal. Que filmou. A escola dentro. Ou seja. Eu filmei a escola. Minha escola que eu estudei. Foi em 2016. Eu filmei mostrando. Junto com os meus colegas. Que tinham virado amigos. Mostrando a escola. Como é que era uma escola portuguesa por dentro. E esse vídeo que estourou. E me fez ficar conhecido nesse sentido. Naquela época. E eu comecei a falar sobre as experiências aqui em Portugal. Como era e tudo mais. E até. Na época me surgiu uma proposta. Só que eu tinha 14 para 15 anos. Se fosse hoje era diferente. Mas surgiu com 14, 15 anos uma proposta. Ah Gustavo. Tu não queres abrir uma empresa de trazer brasileiros para cá. Ou seja. Uma empresa que facilite a imigração. Que auxilie. E eu falei. Não. Eu sou adolescente. Tenho 15 anos. E realmente. Se fosse hoje. Teria dado muito. Naquela época. Teria dado muito resultado. Mas. Não fiz. Então. Eu depois deixei de fazer. Já tem brasileiro. Já tem brasileiro fazendo isso. Que abriu empresa aí. Para trabalhar em imigração. E se eu tivesse seguido por aí. Mas eu era adolescente. Então. Mas foi um ótimo negócio. Ainda continua a ser. E por causa desses vídeos virais. Eu acabei conhecendo alguns apresentadores de televisão aqui. E em Manaus. No Brasil como um todo. Fui entrevistado também nesse mesmo ano de 2016. Pelo Natan Balheiro. Em Manaus. E depois do mesmo ano de 2016. Eu conheci um youtuber muito famoso no Brasil. Foi muito famoso na época. Que namorou até com a VTube. Que foi no Big Brother. Era o Luiz Maris. E eu era muito fã dele. E a gente acabou em Manaus. Nos conhecendo. Através de todas essas coisas. Nos tornando uns amigos. Ele depois. No ano seguinte. 2017. Veio para Portugal. Numa turnê de influenciadores. Que era dele. Ele era o principal. E eu acabei. Virando amigo dele. E participei dessas coisas. Então o empresário dele. Que era o empresário português. Acabou com o empresariar também. Ou seja. Você vê que é uma teia de ligação. É uma coisa. Vai para outra. Então o empresário dele. Viu o potencial em mim. Me viu. Viu o potencial em mim. Me pegou. E depois eu acabei por conhecer. Outras influenciadoras daqui. E também conheci no Brasil online. Eu aqui de 2017. A 2019. Eu participava de muitos eventos. De influências. Que a gente fazia. Os encontrinhos. Com as seguidoras. Então. Tinha essa coisa. De ter um palco. Com música. E tudo mais. E é famosos. E as celebridades. Subcelebridades. Eu comecei desde a adolescência. Nesse caminho. Aí depois. Isso acabou. Me afastei desse pessoal. Fiquei sozinho. E agora. O que me fez. Agora entre aspas. De um ano e meio para cá. O que eu não estava à espera. E o que me fez. Realmente. Estourar. Muito mais. Da bolha. Foi o TikTok. Que eu tinha 100 seguidores. E eu estava em Manaus. Em janeiro do ano passado. E do nada. Eu estava no Manoara Shopping. O meu telefone. Não parava de tocar. Ou seja. Um vídeo meu. Do nada. Viralizou. Um vídeo meu. Do nada. Viralizou. Que era. Que era. Uma pegada mais sedutora. Ou seja. Era eu falando. Vantagens. Que seriam de namorar comigo. Eu falei assim. Na brincadeira até. O vídeo viralizou. Na casa dos milhões de visualizações. E depois disso. Eu não parei mais. Consistência. Todo dia postando. Hoje. Ao todo. Nas redes sociais. Eu já estou com 113 mil seguidores. Ao todo. TikTok. E as mulheres. E é tudo mulher. Então. Foi depois. Desse grande público feminino. Que eu percebi. Que fazia muito sentido. Eu lançar marcas. Para o público feminino. Então. Daí. Que tem essa relação. Um pouco de. Marketing. Em empresas. Com as meninas. E tudo mais. Então. Foi essa. A trajetória. Assim. Em suma. E hoje. Graças a Deus. Eu tenho. Muitos conhecidos aqui. Tem muitas aberturas. Também no Brasil. E adoro esse meio. Da comunicação. Do digital. Da televisão. Aqui em Portugal. E no Brasil. E. Foi um gosto. Poder compartilhar isso. Com vocês aqui. Muito feliz. Para a gente encerrar. Para quem está assistindo aqui. A live. Para quem está assistindo ao vivo. Para quem está assistindo aqui no canal. Como é que está hoje? Você está solteiro? Está namorando? Está noivo? Está casado? Como é que você está? O pessoal pode mandar mensagem. Está aí o teu Instagram. Está na tela. Pode acompanhar teu trabalho. Como é que está aí a sua vida amorosa? Sentimental? Como é que está o coração? Olha. Eu estou solteiríssimo. Mas é aquele solteiro. Mas não sozinho. Mas pode mandar mensagem. À vontade. Que sempre cabe mais uma pessoa no coração. Isso não há problema nenhum. E é por isso que. Se vocês forem até no meu TikTok. Vocês veem lá enxurradas. Milhares de comentários. É milhares de directs. E eu adoro. O carinho é sempre um. Ah, me escolhe. Me escolhe. Eu adoro. Pronto. Acabei me tornando. Sem. Não foi a intenção. Mas acabei me tornando esse. Quase um galã do TikTok. Pronto. E acabou virando isso. E é uma maravilha. Que homem que não gosta. Se você gostar de alguém. Por exemplo. Trocou conversa. Trocou uma ideia. Bateu uma conexão. Uma pessoa que está lá no Brasil. Aí você diz. Venha jantar comigo em Portugal. Isso já aconteceu? Isso pode acontecer? Tipo. O Neymar. Não chamou a moça lá do Brasil. Foi jantar com ele em Paris. Deu aquela bronca lá. Que ela deu porrada ali. Sim. Tentou aplicar. Você já pensou nisso? Já fez isso? Olha. Eu já pensei nisso. Com duas pessoas. Uma era de Manaus. Outra era de... É. Que ela existe ainda. É do sul. É do sul. Não me esqueci de onde ela é. Mas essa de Manaus. Estava quase para se concretizar. E atenção. São pessoas mais velhas que eu. Elas não veem problema nenhum. Eu também não vejo. E a gente estava combinando realmente dela vir aqui. Que ela queria... Ela trabalha num órgão público em Manaus. Então ela queria tirar umas férias. Para passar umas semanas pela Europa viajando comigo. Por alguma razão. Não da minha parte. Não se concretizou. Deve ter arranjado alguém por lá. E vida que segue. Mas eu estive quase. Depois com essa outra eu também estive quase. Quem sabe não poderá acontecer. O amor também anda por aqui em Portugal. O amor também pode andar no Brasil. Eu vou onde ele estiver. Onde ele me chamar eu vou. Você está me lembrando Martinho da Vila. Quando canta lá. É verdade. Eu já tive mulheres de todas as coisas. Você que já andou aí nesse circuito europeu. Onde você viu as mulheres mais bonitas? Olha, mais bonitas... França, Portugal, Suíça... Olha, aqui em Portugal tem muitas... Aqui em Portugal tem muitas mulheres bonitas mesmo. Mas o que o pessoal fala bastante... E eu concordo. Mas isso claro que varia de gosto para gosto. Mas por exemplo... Na Ucrânia tem muitas mulheres lindas mesmo. Na Espanha muitas mulheres lindas também. E aí varia de preferências. Preferências e preferências. Eu como tenho um tipo... Normalmente elas são aquelas mais branquinhas. Cabelo ou morena ou loira. Então para mim... Portugal, Espanha e Ucrânia para mim está ótimo. Itália também. Olha, Itália... França, Paris também viu muito. Mulher linda. Então... Assim, né? Eu também sou muito suspeito. Eu também sou muito suspeito em dizer. Porque eu sou um homem apaixonado, né? Digamos assim. Você tem um coração grande que demanda energia para o espaço. Gustavo, quem era você quando chegou em Portugal aos 10 anos de idade? E quem é você hoje, após mais de uma década morando em Portugal? Quais eram os medos que você tinha? E hoje, quais são as certezas e as conquistas que você tem? Olha, eu com 10 anos, eu posso afirmar com toda certeza que o que me definiria é... A palavra que define era medo. Eu tinha medo da não aceitação. Eu tinha medo do novo. Eu tinha medo do arriscar. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim. Será que vão gostar de mim? Será que eu vou me adaptar? Eu acho que não era nem a questão de eu me adaptar. Era a questão de será que eu vou... Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu serei especial nesse país, assim como eu também era no Brasil? Aquele prestígio na escola de criança. Então, assim, por conta do medo, eu me privei nessa minha infância e adolescência. Eu me privei de muitas experiências. Eu me privei de uma bleseira total. Eu me privei de ir pra uma escola de natação porque eu tinha medo de sofrer bullying e me matarem afogado na piscina. Por medo. Super na minha cabeça. Obviamente isso não ia acontecer. Então, eu me privei disso. Eu me privei de ter conhecido mais pessoas, de ter saído com mais pessoas e de ter experienciado coisas maravilhosas. Isso não só com 10 anos. Eu tô falando depois também dos anos seguintes. Foram questões de adaptação. Eu costumo dizer que é como se fosse uma pedra e você vai esculpindo. Então, com o passar dos anos, com o passar das experiências boas e mais que eu tive, graças a Deus eu fui sendo esculpido. Eu recei aquela estátua, assim. Então, eu posso dizer com total afirmação que estamos em 2024, desde 2019 que eu comecei a ter, graças a Deus, um grande sucesso na minha carreira. Também fui um modelo, esqueci de dizer, mas foi quando eu comecei a ter um sucesso um pouco fora do que eu imaginava. E foi a partir de 2019 que eu comecei a me sentir amado. Ou seja, aquele medo de não me sentir amado, de me sentir rejeitado, de me sentir isso ou aquilo, perdeu-se completamente. Porque, como eu disse anteriormente, a gente fazia shows. Eu tinha fãs, ainda como tenho hoje. Eu tinha fãs e eu via as mulheres me abraçando. E eu acho que qualquer pessoa que tinha aquele medo de rejeição, de desprezo, perdeu-se completamente. E hoje, graças a Deus, não existe nenhum sentimento de abandono, de desprezo. Pelo contrário, graças a Deus, eu hoje, com 22 anos, passada essa quase, essa uma década, eu posso olhar para trás e posso dizer que eu venci e que eu trilhei esse caminho com muita garra, com muita força, dedicação. Principalmente força, acho que é a palavra que define para aguentar muitas barras sozinho. E estava no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas e preparado para agarrar as oportunidades. Hoje, graças a Deus, tenho realmente... Posso dizer que eu estava aqui e hoje estou aqui, graças a Deus. Não no sentido de me gabar, mas no sentido interior meu. Como é que foi o passo a passo para você chegar no que você está hoje? Como é que você percebe, você entende que você teve que dar um passo de cada vez? Qual foi o tempo? Você tem noção de, cara, a partir de hoje, realmente, agora sim, estou decidido. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou seguir minha vida. Volto para o Brasil apenas de férias, mas o meu lugar agora é aqui, é Portugal. Olha, eu tomei essa decisão em 2016, ou seja, faziam quatro anos que eu estava em Portugal, né? Nessa ida e vindas, mas em 2016 eu já estava mais fixo. E o plano era minha mãe fazer o doutorado, acabar o doutorado, eu acabar o ensino médio aqui e voltar para Manaus para fazer medicina, para vocês verem o aleatório, que não tem nada a ver comigo hoje. Fazer medicina numa faculdade, que eu não sei se posso falar o nome particular, em Manaus. Já estava tudo orientado para isso, desde a minha infância era estipulado para a gente fazer isso. E o que acontece? Passaram seis anos, chegou em 2016, eu entrei na escola e assim que eu entrei as pessoas perguntaram. Tipo, eu fiz muitas amizades logo de cara nas primeiras duas semanas. Muitas mulheres, muitas meninas, muitos meninos. E as meninas me perguntaram, ah, você tem previsão de voltar para o Brasil? Tipo, você volta? Porque normalmente as pessoas voltam. Eu falo, ah, eu volto, tipo, daqui dois anos e meio, quando acabar o ensino médio, eu volto para o Brasil. Elas falaram, ah, não, você não pode ir, você tem que ficar. Que isso? Você não pode ir embora. E eu nem falo mais com essas meninas, eu nem sei onde elas estão, mas só o facto de eu ter percebido, foi aquele momento que eu percebi, caramba, eu consigo, assim como no Brasil as pessoas gostavam de mim, por aquilo que eu era, eu consigo fazer as pessoas gostarem de mim aqui também. E foi nesse momento que eu me senti amado, importante, eu cheguei em casa nesse dia e falei para mim, mãe, mãe, se tu quiseres voltar para Manaus, volta. Eu não volto, eu decidi, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como, mas eu, com 18 anos, eu vou ficar aqui e não volto mais, porque eu tirei aquele gatilho do medo, do abandono, do desprezo que eu tinha dentro de mim. Aquilo, naquele momento com aquela simples frase, não vou dizer que morreu, mas amenizou e me fez, realmente queria ficar, e depois daí eu nunca mais ponderei, nunca mais ponderei sequer voltar, mas sim continuar construindo mais raízes e estruturas aqui para permanecer. Bacana. Gustavo, quero te agradecer imensamente por ter aceitado nosso convite aqui no PortaCast, muito obrigado e desejo aí muito sucesso nos seus negócios, que você possa estender aí essa energia positiva, esse sorriso farto que você tem, você conecta com as pessoas, que você possa ter aí uma grande carreira cada vez maior, e estamos sempre juntos por aqui. E quando for a Portugal, vou te visitar, e quando você vier aqui na Flórida, também venha me visitar. Com certeza, eu só tenho a agradecer, Carlos, pelo convite, foi maravilhosa a nossa conversa, e eu espero que tenha sido inspirador para cada pessoa que nos acompanhou, foi um prazer enorme, e muitíssimo obrigado pelas enormes felicitações, eu espero você aqui para comermos um bom bacalhau. O bacalhau, aí, ele tem o nome dos pratos, tem mesmo os nomes do Brasil, ou aquilo é a invenção de brasileiro? Bacalhau Zé do Pipo, bacalhau não sei o que, bacalhau na telha, essas coisas tem? E aí, tipicamente... Não existe, existe mesmo, aqui tem, aliás, eu acho que aqui tem mais nome do que no Brasil. Bacalhau Zé do Pipo, bacalhau espiritual, bacalhau aurais, bacalhau com natas, então tem imensas variações, então é verdade. Só que eu acho que aqui, no Brasil tem as variações, mas aqui deve ter muito mais de nome. Tinha um restaurante português que eu fui uma vez em São Paulo, e aí eu pedi o bacalhau com nata, o cara trouxe só o bacalhau. E eu falei, não vai vir mais alguma coisa, ele falou, não, é bacalhau com nata, era com nada, era com nada, era bacalhau com nada, não era nata, entendeu? Não tinha nada, era só bacalhau. Bacalhau se come com farinha? Nunca experimentei, mas imagina como é que deve ser, será que é bom? Mas enfim, tem uma dica final que você quer deixar aí para os nossos espectadores? Olha, a dica final que eu tenho é que se você pode parecer muito clichê e muito papo motivacional, mas não quero que as pessoas levem para esse lado do mais do mesmo, porque realmente eu tenho experiência naquilo que eu digo, é que se você realmente quer alguma coisa, se o seu desejo é mudar para outro país, se o seu desejo é construir um negócio em outro país, e se você sente realmente no seu coração que é algo do seu coração mesmo, eu aconselho realmente a seguir em frente, arrisca mesmo, arrisca mesmo, se der certo, deu, e ficaremos muito felizes, e se não deu, você depois não vai se arrepender de não ter feito. Eu acho que essa é a pior coisa, é você não fazer e ter dito, meu Deus, eu poderia ter feito. Então, meu conselho final é esse, vai lá e faça. Sim, vai lá e faça, claro que sempre... Desculpa, eu ia só dizer uma analogia. Pode falar. Sim, é uma analogia que eu aprendi numa aula, que aquilo ficou na minha cabeça, que o sonhador, ele deve ser como uma girafa, os pés no chão e a cabeça lá em cima, e é isso aí o meu conselho, a gente sempre deve sonhar assim, mas sempre com os pés no chão, é o meu conselho para vocês. Valeu, tem uma frase da Rita ali, que eu vi há pouco mais de uma semana e meia, que estava assim, arrisque, se der certo, maravilha, se não der, foda-se. É isso aí, é isso aí mesmo. Gustavo, muito obrigado, tudo de bom, aí já é noite, né, em Portugal, já está anoitecendo. Agora, não, agora só está escurecendo às oito e meia, então ainda vai demorar, mas já vai dar... Vocês estão na primavera? É primavera aí agora? Sim, 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 sim. Primavera. Você sabe que eu tenho uma tia, irmã do meu pai, e ela teve uma filha, né, e colocou o nome de Vera, e aí ela, quando morava em Manaus, era a única primavera que eu conhecia. Porque em Manaus, para quem não sabe, só tem calor e verão, né? É, é, é verdade, é verdade. Gustavo, tudo de bom, sucesso. E tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.